Vida Íntima de Nosso Senhor Jesus Cristo Capítulo 27 Por Monja Maria Cecília Marge O que o Filho de Deus praticou em seu íntimo desde a conversão da Samaritana até o seu retorno a Jerusalém? Em direção a Samaria Tendo chegado aos confins da Galiléia depois de muitas fadigas na pregação e após ter operado numerosos milagres convertido grande número de pecadores e instruído os povos partir com os apóstolos para Samaria Antes de partir orei ao Pai como costumava fazer pedi-lhe cuidar daquela gente e dar-lhes graça e ajuda para que se mantivessem firmes na fé da palavra por mim pregada e não vacilassem em minha ausência Sentia profunda pena de deixá-los embora por breve tempo Mas o zelo pela salvação dos povos da Samaria impeliu-me a dirigir-me a eles Por isso deixei aqueles que criam em mim bem recomendados ao Pai Vi que o Pai não os abandonaria mas que teria particular cuidado de todos por causa deste Tributei-lhe graças Tendo-lhe pedido ajuda Parti desprovido de tudo como sempre Embora aquela viagem fosse muito longa e acidentada Parti sem provisão alguma inteiramente abandonado à providência do Divino Pai Pedi ao Pai dar aos meus sequazes ardente desejo da salvação das almas desapego total de todas as coisas e grande confiança em sua divina ajuda deixando todas as comodidades para ir ajudar o próximo e executar a vontade divina Vi que o Pai não deixaria de fazer o que dele reclamava Vi ainda que bem poucos haveriam de se prevalecer de tal graça Porque as mais das vezes cada qual tem em mira os próprios interesses São raros os que se abandonam completamente à providência divina Experimentei profunda pena por causa disto Pois sem tal abandono pouco ou nenhum fruto adquirem as almas Consolei-me, no entanto ao ver alguns que nisto me imitariam tão bem Por causa destes rendi graças ao Divino Pai Solicitude dos Apóstolos para com Jesus Os apóstolos exortavam-me a tomar algum repouso pois viam-me tão fatigado e testemunhavam os numerosos padecimentos que suportava na pregação Demonstravam por isso compaixão para com minha pessoa Respondia-lhes que vieram ao mundo para cumprir a vontade do Pai e para padecer muito e satisfazer a justiça divina pelas ofensas que recebia do gênero humano que viera para servir e não para repousar ou ser servido Aquietavam-se com isso os apóstolos admiravam-se entre si como apesar da compreensão tão delicada podia suportar tantas fadigas e tantos padecimentos animavam-se mutuamente a padecer vendo o exemplo que eu lhes dava Olhavam-me de vez em quando com grande compaixão especialmente quando estava muito cansado para dissuadi-los de tal pensamento Fazia-lhes algum discurso sobre o mérito do padecimento assim os animava a padecer de boa vontade a carência de tudo prometendo-lhes um grande prêmio no paraíso Deste modo prosseguia a viagem instruindo-os e animando-os respondia as numerosas e variadas interrogações que me faziam embora alguns deles falavam de maneira assaz e ignorante e tola tinha compaixão deles e instruía-os com caridade e amor amor e solicitude para com os apóstolos Amava muito minha pequena Grê por isso não deixava de demonstrar-lhes nas ocasiões oportunas o amor que eu lhes dedicava tendo compaixão de seus defeitos consolando-os nas aflições internas visto que frequentemente se perturbavam animando-os a padecer embora estivesse às vezes bastante ocupado em pregar em restituir a saúde aos enfermos em instruir a turba em orar ao pai apesar de tudo mostrei-me sempre solícito por sua salvação e inteiramente atento a eles como se não tivesse outra ocupação em verdade velava por eles pois estavam já destinados a serem as colunas e os alicerces sobre os quais queria edificar minha igreja por isso importava muito instruí-los em tudo porque eles deviam ser depois chefes e mestres de todas as nações por intermédio deles devia-se semear a fé no mundo inteiro em consequência olhava-os a miúde com amor e compaixão vendo quanto lhes caberia sofrer por meu nome eles também mostravam-se muito afeiçoados a mim quando empreendiam viagens pelos campos disputavam entre si qual conseguiria aproximar-se mais de mim o lugar mais junto de mim era no entanto de João às vezes os outros vinham isto com má vontade e receiavam que fosse por mim muito mais amado do que eles por isso aborreciam-se porque seu amor não era ainda perfeito mas tranquilizavam-se pois era muito jovem e por causa de sua pouca idade e seu parentesco comigo segundo a carne julgavam que fosse mais amado por mim eu não obstante mostrava-me afeiçoado para com todos olhando a todos com a mesma benignidade e amor embora dedicasse a João maior afeto por causa de sua inocência e pureza e porque após minha morte devia ser o conforto de minha querida mãe ficando em meu lugar via que no mundo haveria muitas discórdias especialmente entre as famílias e em numerosas comunidades por causa de tais demonstrações de afetos particulares pedi portanto ao pai dar aos chefes e superiores clara luz para poderem conhecer o grande mal que causam tais particularidades e como originam discórdias entre os súditos vi que o pai não deixaria de dar-lhes a dita luz com sua graça vi que alguns aproveitariam e executariam bem o seu ofício vi muitos ainda que falhariam nisto por isso nele senti grande pesar e muito mais o senti porque vi as numerosas discórdias entre irmãos por esta causa e as ofensas que receberia assim do divino pai pedi-lhe novamente iluminasse-os e conceder-lhes graça maior vi que o pai o faria muitos em consequência desta graça reconheceriam seu erro e esse emendariam por isto me alegrei e rendi graças ao divino pai padecimentos de jesus e dos apóstolos prosseguindo desta forma pelo nosso caminho isto é instruindo os meus discípulos e pregando em todos os lugares por onde passava suportamos tanto eu como os apóstolos numerosos padecimentos muito a miúde passávamos a noite no campo afligidos por fome e sede cansados sem alimento algum quando nos encontrávamos em tamanha necessidade não creia a esposa minha que me perturbasse ou me aborrecesse jamais antes alegrava-me muito animava os apóstolos a suportarem de boa vontade aquela tribulação eles se regozijavam também nesses sofrimentos porque viam que eu não só me alegrava por isto mas rendia graças ao divino pai em tamanha necessidade não deixava de pedir ao pai se dignasse e consolar os apóstolos dando-lhes ânimo para sofrer e infundir virtude nutritiva as ervas de que se alimentavam a fim de que ficassem saciados e nutridos com aquilo que a terra lhes ministrava o pai não deixava de consolá-los dando as ervas substância e valor como fizera várias vezes em ocasiões semelhantes via que os meus sequazes encontrasse-iam frequentemente em semelhante necessidade por isso pedi ao pai dar-lhes ânimo e força em tais padecimentos e infundir sabor e substância ao pouco alimento que encontravam no campo para conservar-lhes a vida vi que o pai o executaria mediante sua admirável providência com isto me alegrei e rendi graças ao pai muitas eram as provas e os ensinamentos oferecidos aos apóstolos ao viajar com eles tais ensinamentos imprimiam-se-lhes nas mentes embora então não os pusessem em prática por não estarem ainda bastante desapegados do amor próprio fizeram-no pós receber o Espírito Santo conforme as de perceber na outra obra que escreverás então por virtude divina lembraram-se perfeitamente de tudo quanto lhes ensinei tornaram-se perfeitos em tudo de modo a poder exercer seu ofício quais mestres eruditos e perfeitos nos arredores da Samaria aproximando-nos da cidade de Samaria percebiam os apóstolos onde ia mas ainda não queria a operar por isso estando muito cansados e fatigados da viagem desejaram repousar querendo que também eu repousasse mas eu não procurava repouso meu coração ardia de outro anelo a salvação das almas em consequência afastei-me um tanto deles e fui sentar-me à beira do poço de Jacó sentia bastante fadiga e calor tinha muita sede naturalmente ardia-me no peito a sede ainda maior da conversão seja da Samaritana seja de toda aquela nação por isso orei ao pai supliquei-lhe enviar-se para lá a Samaritana a Samaritana essa mulher era pecadora o demônio serviu-se dela para aprisionar a muitos conforme já disse sentindo-se a Samaritana inspirada a vir buscar água veio logo correspondendo à inspiração embora sem advertência e sem saber coisa alguma chegando ali olhou-me vendo-me em vestibio e pobre não me deu importância reconheceu-me por Nazareno e membro do povo hebreu os hebreus eram odiados por eles portanto antes se perturbou mas percebendo a gentileza de meu aspecto e a beleza e a majestade do meu rosto era atraída a olhar-me novamente com espanto não teve no entanto compaixão alguma de mim embora me visse com tanto calor e cansaço agiu assim por reconhecer que pertencia a nação e a nação por eles odiada esperei que atingisse a água depois lhe disse com voz muito amável mulher dai-me um pouco desta água para beber tenho necessidade e essas palavras moveram o coração da mulher a compaixão e ao amor contudo resistiu as primeiras palavras respondeu sendo tu judeu como pede de beber a mim que sou samaritana os judeus odeiam os samaritanos e tu me pedes de beber a mulher observava-me pouco a pouco o coração foi se internecendo e a mente se iluminando disse-lhe se conhecesses o dom de Deus e quem é que te diz dai-me de beber certamente você lhe pedirias e ele te daria uma água viva a estas palavras a samaritana mais internecida e mais iluminada chamou-me pelo nome de senhor e profundamente desejosa depois de ter conversado um pouco comigo e eu lhe ter explicado a virtude dessa água que eu posso lhe dar disse-me com desejo ó senhor dai-me então dessa água para que eu já não possa ter sede nem precisar vir aqui retirá-la respondi que fosse chamar seu marido e voltasse confessou-me que não tinha marido então lhe manifestei e revelei o que estava escondido diante dos homens e somente ela conhecia quando lhe manifestei as suas faltas reconheceu seu erro e de coração se confundiu o pai iluminava mais ainda e ela recebeu a graça inteiramente confundida e disse-me senhor vejo que és profeta conforme João 4 5 a 29 prossegui a conversa com a mulher e a instruí após breve discurso confessou-me que sendo o Messias prometido aos hebreus não neguei a mulher inflamada de amor pelo conhecimento acerca de minha pessoa teria querido líquor fazer-se de minha presença estava ferida de dor por causa de suas culpas e também ferida de amor para comigo repleta de júbilo pela graça recebida anelava que toda região conhecesse minha pessoa e todos conseguissem a graça que ela havia obtido neste inteirinho chegaram os apóstolos que se haviam demorado na cidade para procurar algum alimento trouxeram a fim de que eu comesse pois sabiam que eu tinha disso grande necessidade ficaram admirados de que eu conversasse com a samaritana por isso indagavam o que esperava dela e de que ele falava a mulher vendo que os discípulos haviam chegado com o coração ainda mais inflamado deixou a vasilha d'água e como louca correu para a cidade gritando e chamando a todos os habitantes a acorrerem e verem aquele que lhe havia dito tudo o que ela havia feito e verificassem se eu era o messias conforme ela acreditava neste inteirinho convidaram-me os discípulos para comer respondi-lhes tenho alimento para comer que vós não conheceis julgavam que tinha recebido comida de outro por isso respondi-lhes meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou conforme João 4 31 38 e comecei a instruí-los sobre vários mais assuntos enquanto me entretinha com eles chegaram muitos samaritanos que tinham dado crédito as palavras da mulher pediram-me que fosse a cidade e conversasse com eles assim fiz muitos da cidade creram em mim imediatamente ao ouvir minhas palavras por isso demorei-me ali alguns dias para instruí-los diziam alguns a mulher a qual me seguia que acreditavam em mim não por causa do que ela dissera mas porque me ouviam e reconheciam ser eu o Messias verdadeiro o salvador do mundo por causa de sua fé operei também ali muitos milagres restituindo saúde a todos os enfermos que conduziam a mim quase todos da região ouviam ouvir-me pregar converteram-se numerosos grandes pecadores a obra do demônio o inimigo infernal fremia por causa de suas derrotas por isso esforçava-se por dissuadir aquele povo de vir ouvir minha palavra era no entanto afugentado e abatido mediante minha virtude e o poder que tinha sobre ele então atiçava os escribas e os fariseus os ministros do templo e os anciãos sugerindo-lhes diversas coisas contra mim incitando-os a procurar minha morte por isso de vez em quando estes mais se enfureceram contra mim segundo as instigações do demônio soube-se em Jerusalém que minha estada no meio dos samaritanos foi motivo de ainda mais se falar mal de mim começaram a chamar-me de samaritano porque para eles era um nome injurioso percebia tudo todas as coisas eram-me manifestas devido à divindade que havia em mim tive grande pena de modo que com isso a consolação causada pela conversão da samaritana e daquele povo foi muito amargurada oferecia tudo ao pai suplicava-lhe perdão e excusava diante dele todos os meus inimigos e perseguidores dizendo-lhe que os perdoasse porque não sabiam o que diziam e faziam o pai aplacava-se por causa de minhas súplicas em relação ao fato da samaritana roguei ao pai desse a todos os meus irmãos graça e luzes a fim de que conhecendo seus erros se emendassem e prestassem fé às palavras que lhes dirigi por meio dos apóstolos e discípulos fadigas de Jesus e súplicas olhava a samaritana e todo o povo tinha compaixão deles afadigava-me muito instruindo-os durante o breve tempo em que me demorei entre eles passei a noite em parte orando em parte ensinando a todos os que vinham a mim eram muitos via em sua pessoa a multidão dos povos privados da luz da verdadeira fé tinha presentes todos os infiéis ó quão profunda era a pena e a dor por isso exclamava miúde ao pai e rogava-lhe com ardentes súplicas enviasse seus ministros para que os iluminasse mediante a pregação evangélica e desse-lhes a conhecer as verdades eternas ó quanto pedia dor por eles ao divino pai vi que o pai não deixaria de fazê-lo com suma providência vi todos os que empreenderiam tão santo exercício e o grande fruto colhido em vista de suas fadigas e santas obras as numerosas conversões dos pecadores e dos infiéis em consequência das pregações e exortações deles com isto muito me alegrava sentindo suma consolação considerava depois todos os operários evangélicos quais verdadeiros irmãos e experimentava para com eles grande amor por isso recomendava muito ao divino pai os libertasse de todo mal e lhes desse saúde e forças para resistirem a tantas fadigas e graves padecimentos que em tal ofício lhes importa sofrer toda esta consolação foi amargurada ao ver o grande número dos que persistiriam na obstinação e que ainda perseguiriam aqueles que se empenham em tão santo exercício para a glória do pai e a salvação de suas almas às vezes no mais profundo silêncio da noite derramava copiosas lágrimas ao ver a multidão dos infiéis e dos hereges firmes em sua perversidade e obstinação e tantos e tantos submergirem continuamente das penas eternas ó esposa minha quanto essa dor me transpassava o coração quantos suspiros e quantas lágrimas derramei durante noites inteiras diante de meu divino pai embora eu tivesse obtivesse a conversão de muitos contudo ficava sempre angustiado ao ver que muitos outros se perderiam deixa a cidade de Samaria tendo iluminado e instruído aquele povo mediante minha divina sabedoria parti deixando-lhes muitas observações sobre o modo de agir para se conseguir a vida eterna antes de partir orei ao pai roguei-lhe por toda aquela nação para que a minha palavra produzisse fruto e não se apagasse da mente dos habitantes o pai prometeu-me a dita graça agradeci-lhe por parte de todos louvei-lhe a infinita misericórdia e bondade após ter obtido tudo isto do pai parti deixando a todos embora aflitos por causa de minha partida bastante consolados pela graça que lhes concedera ia viajando com os apóstolos e suportando muitos padecimentos fome sede e cansaço oferecia tudo ao pai em desconto das ofensas que recebia de meus irmãos o pai punha grande complacência em minhas ofertas em vista desse complazimento pedia-lhe que todos os meus irmãos a todos os meus irmãos muitas graças as quais eram concedidas pelo pai com verdadeira liberalidade vê Jerusalém de longe e chora tendo pois muito padecido na dita viagem ao chegar perto de Jerusalém vi de longe esta cidade detive-me para olhá-la com profunda ternura mirava-la e vendo a destruição que se seguira meu coração interneceu-se e chorei sua ruína meus discípulos ficaram estupefatos ao me verem chorar não era meu hábito por isso atemorizavam-se muito nenhum deles ousava perguntar-me pela causa do meu pranto retirei-lhes no entanto qualquer suspeita manifestando a causa dirigile dirigir-me justamente a cidade pronunciando palavras de compaixão se tu conhecesses o que vivem pacificamente em ti também conhecesse o que é oculto aos teus olhos e que agora não sabes virão sobre ti dias em que teus inimigos te cercarão de trincheiras e te apertarão de todos os lados destruirão a ti e aos teus filhos que estiverem dentro de ti não deixarão em ti pedra sob pedra isso sucederá porque não conheceste o tempo em que foste visitada e abusaste tanto da misericórdia que o Pai te fez cumprindo em ti suas promessas chegará pois o tempo em que se cumprirá tudo o que te disse em castigo de tua obstinação conforme Lucas 19 41-44 prosseguindo a viagem entrei na cidade e fui ao templo como ouvirás fica ciente esposa minha de que meu pranto não foi só por causa da destruição de Jerusalém mas ainda por apresentar assim então a minha mente todas as almas que tendo sido assados favorecidas por meu Pai e tendo recebido tantas graças se mostram tão duras e obstinadas não correspondendo à misericórdia divina vi que finalmente seriam abandonadas por ele que de modo mísero se perderiam e os inimigos infernais fariam grandes devastações entre elas vendo ser tão grande o número delas meu coração foi trespassado de alguda dor e meus olhos derramaram-se abundantes lágrimas tanto mais que mirava a cidade onde operava numerosos prodígios e muito devia padecer pela salvação das almas vendo que essa não haveria de querer se prevalecer de tantos benefícios experimentei pena asas profunda de modo de arrancar-me lágrimas dos olhos pedi ainda ao Pai dar a todos os meus irmãos clara luz para conhecerem o mal grave que domina os que abusam da graça divina e vivem obstinados no erro a fim de que também estes chorem tamanha desgraça e ofereçam pelos infelizes ardentes súplicas ao Pai para obterem a conversão deles vi que o Pai não deixaria de fazê-lo e muitos aproveitariam a dita graça vi depois os castigos enviados pelo Pai às cidades às nações inteiras por causa das numerosas ofensas deles recebidas vendo tantos flagelos da ira divina sentir profunda dor para com elas e se bem que aqueles castigos fossem necessários para que os pecadores perdidos caíssem em si contudo por amar muitos meus irmãos doia-me em mim embora ainda mais esses castigos embora eles os provocassem consolava-me porém porque os ditos castigos para muitos alcançariam um grande proveito muitos emendar se iam e arrepender se iam do seu erro por tudo louvava o divino Pai expulsa os negociantes do templo após entrar em Jerusalém fui imediatamente ao templo onde encontrei os negociantes inteiramente ocupados em vender comprar e negociar produzindo ali grande tumulto por isso inflamado de zelo pela glória do Pai apanhei algumas cordas que ali estavam e enxotei do templo os negociantes mostrei então minha casa de meu Pai e minha autoridade e majestade a qual não podiam resistir disse-lhes que a casa de meu Pai não era a casa que era a casa de oração mas eles dela tinham feito casa de um covil de ladrões ameacei-os com semblante severo expusse-os todos partiram murmurando contra mim alguns dos fariseus e ministros do templo presentes vieram com ousadia perguntar-me como tiveram a audácia de enxotar do templo aqueles que lá estavam e que autoridade eu tinha sobre eles confundi-os no entanto e partiram não tendo coragem de falar fiquei depois no templo e a orar com os apóstolos fúria dos fariseus os escribas e os fariseus souberam imediatamente o que eu realizara no templo enfurecendo-se ainda mais em outras ocasiões eu os expulsava mas quando eu ia pregar e me afastava de Jerusalém voltaram de novo a negociar os escribas os fariseus e os ministros do templo enfurecidos pois diziam entre si que grande ousadia dele vem com tanta liberdade sob o pretexto dizê-lo e condena todas as nossas obras é preciso propriamente procurar de todos os modos matá-lo viam no entanto que todas as minhas obras eram perfeitas e que o povo tinha elevado conceito e respeito de mim por isso feitos se atormentavam-se uma vez que não podiam descobrir em mim causa alguma e que agarrar-se para condenar minhas obras e retirar daí pretexto para matar-me andaram pela cidade quase insensatos repletos de raiva e de ódio contra mim vendo que não podiam desafogar seu furor sobre minha pessoa apaixonavam-se de tal modo que não podiam encontrar repouso nem tranquilidade eram muito instigados pelo demônio este feroz inimigo tinha grande poder sobre eles porque estavam todos mergulhados em numerosos e graves pecados o demônio portanto os dominava e os induzia a fazer aquilo que eles pretendia que me odiassem injuriassem falassem mal de mim murmurassem e procurassem matar-me o inimigo infernal triunfava em vê-los secundarem-lhes as sugestões eles se infelizes jamais quiseram reconhecer o estado miserável em que se encontravam por abusarem sempre das luzes divinas e oferecerem grande resistência à graça de Deus não deixava porém de repreendê-los nos sermões públicos e dar-lhes a conhecer seu erro em verdade quando ouviam minhas palavras comoviam-se porque minha palavra era muito potente e penetrante e penetrava mesmo os corações mais duros mas eles sabendo disso por ter-lhes ocorrido várias vezes assás resistiam a miúde não podendo resistir mais tapavam os ouvidos para não me escutarem grande era a perfidia e a obstinação deles quando sabiam que não podiam mais oferecer resistência à graça e às luzes que minhas palavras lhes comunicavam ou partiam tapavam os ouvidos para não as ouvirem tal era o ódio e a paixão contra mim que embora conhecesse bem a miúde a verdade mais se obstinavam por que o seguinte em meu coração aumentava a pena por causa de sua grande obstinação apesar de tudo isto nunca deixei enquanto vivi na terra de fazer o necessário para sua salvação dando-lhes a conhecer e com grande clareza a verdade que eu lhe pregava ao orto tendo-me entretanto demorado com os apóstolos no templo a orar ao pai e estando muito cansado por causa da viagem empreendida e tendo necessidade de tomar algum alimento foram eles procurá-lo depois comemos juntos com acostumada pobreza retirados à parte fora da cidade por ser hora tardia partimos dirigir-me ao orto a fim de orar os discípulos ficaram em lugar mais apto para o repouso durante aquela noite apresentei minhas súplicas ao pai pedindo pela salvação de todos os povos aos quais pregaram impetrando-lhes muitas graças e luz do divino pai vi que em breve encontrar-me-ia a orar pela última vez nesse orto onde sofreria tão penosa agonia e começaria minha amaga e dolorosa paixão abracei tudo de bom grado para cumprir a vontade do pai e satisfazer abundantemente a justiça divina ofereci minha pronta obediência e resignação ao pai em suplência por tudo aquilo em que faltam os meus irmãos os quais ao preverem que lhes pregaram para grande tribulação se perturbam inquietam-se e não querem de modo algum conformar-se com a vontade do divino pai nem com aquilo que ele dispõe em favor da salvação de suas almas pedi ao pai que em vista dessas ofertas se dignasse iluminá-los e dar-lhes a graça a fim de que conhecendo a vontade e as disposições divinas em proveito deles humilhem-se e submetam-se em tudo e por tudo aquilo que o pai dispõe para eles vi que muitos por causa da dita graça conformar-se-iam e submeter-se-iam de boa vontade a sofrer todas as penalidades e amarguras que o pai com admirável providência lhes enviaria em proveito de suas almas por isto senti profunda alegria esta ficou um tanto amargurada pelo grande número daqueles que não aproveitariam a graça tendo passado toda esta noite em parte orando e em parte suplicando ao pai louveio e agradeci-lhe em nome de todos os irmãos após o despontar do dia parti e fui ao templo com os apóstolos no templo o sermão na presença da mãe espalhara-se a notícia de que eu estava no templo por isso muitos concorreram para ouvir-me argumentar as pessoas ajuntaram-se no lugar onde sabiam que me demorava a pregar e a ensinar vieram também procurar-me muitos dos discípulos embora os escribas e os fariseus tivessem divulgado que ninguém devia dar-me crédito por ser eu homem sedicioso não obstante vieram muitos a ouvir-me atraídos pela doçura e a suavidade de minhas palavras e a virtude que havia em mim especialmente os simples e os de boa vontade que em mim acreditavam por isso os fariseus se iravam vendo que não se dava crédito as suas ordens queriam castigar o povo e mesmo lançar as mãos em minha pessoa ameaçavam tudo isto mas de fato nada podiam executar encontrava-se como ligado sem poder empreender a obra determinada e combinada entre eles porque ainda não havia chegado a hora de minha paixão tendo-se portanto reunido muita gente para ouvir-me preguei com habitual zelo e fervor ao ouvirem minhas palavras os corações dos ouvintes ficavam consolados e compungidos e cada vez mais admirados diante de minha divina sabedoria de modo que por longos que fossem os sermões e os ensinamentos pareciam-lhes breves momentos esteve ali também minha dileta mãe a qual em espírito tudo sabia e quando eu me encontrava perto de Nazaré vinha sempre ouvir-me e procurar-me pois seu coração não aguentava estar por muito tempo sem me rever em pessoa e ouvir-me aquele sermão foi muito longo assim fiz para satisfazer o desejo do povo que ansiava por ouvir-me e ser instruída bem como para convencer os corações de alguns obstinados escribas e fariseus que ali estavam com más intenções isto é para me prender estavam no entanto um pouco à parte com rosto maligno e olhar turvo mas ouvindo-me argumentar não ousavam aproximar-se embora sentissem a sublimidade de minha doutrina e doçura das minhas palavras e as verdades eternas que lhes explicava claramente contudo estavam duros como pedras o coração de minha querida mãe jubilava ouvir-me e ver-me ó quantos eram os afetos amorosos daquele coração amante quantas súplicas ela fazia ao pai a fim de que todos aproveitassem os meus ensinamentos quantas foram as ofertas que de mim e de si mesma fazia com ânimo tão constante e generoso quantas consolações traziam-me ouvi-la e revê-la a miúde voltava para ela olhares amorosos pelos quais seu coração ficava ferido e penetrado também os suaves atos dela feriam o meu coração minha consolação porém foi muito amargurada ao ver os corações duros e obstinados dos ímpios fariseus que ofereciam tão grande resistência e tamanha graça a tamanha graça e tantas luzes após meu sermão aproximaram-se ousadamente os pérfidos dirigindo-me várias interrogações foram convencidos e confundidos por mim mediante habitual sabedoria e graça divina mostravam-se ousados em minha presença e faziam grande violência a si mesmos para mostrarem sua autoridade mas de fato em seu íntimo estavam assás apavorados e lutavam bastante porque a graça e a divindade que havia em mim aterrorizavam-os e abatiam-lhes a arrogância contudo faziam grande violência a si mesmos porque a paixão os dominava o povo estava sempre atônito ao ouvir o que me diziam eles ousavam ainda usar palavras injuriosas para fazerem com que todos sentissem que não me temiam e não davam crédito a minha doutrina contrária a lei e mesmo as obras deles as quais julgavam ser inteiramente perfeitas assim apresentavam-nas aos olhos dos homens demonstreram-lhes no entanto seu erro e sua malícia tendo ficado confundidos e envergonhados retiravam-se cheios de indignação e de mágoa sem saberem o que responder a verdades declaradas continuei meu discurso ao povo que inteiramente atônita ao ouvir em minha celeste doutrina louvavam-me entre si enquanto estava assim falando uma mulher simples movida pela doçura de minhas palavras e atraída pelo amor para comigo e muito mais por impulso divino ergueu a voz e exclamou bem-aventurado o ventre que te trouxe e felizes os seios que te amamentaram anelava esta mulher prestar-me um louvor digno de meus méritos mas por ignorância não sabia como expressar o louvor estimou não prestar-me louvor maior do que este a seu ver foi por um impulso divino que a mulher me fez tais louvores e que querendo louvar me chamou feliz quem me dera luz e me aleitara minha querida mãe estava presente o pai quis publicamente fosse ela bem-aventurada para que os escribas e os fariseus que tanto a enviltaram chamando a mulher vulgar e viu fossem confundidos o povo o povo alegrou-se ao ouvir essas palavras cada qual repetiam-as em si mesmo os fariseus se iravam e não podiam descobrir quem era e de tal modo me ouviu louvado do contrário telariam castigado depois que a mulher proferiu essas palavras respondi antes bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e a observam conforme Lucas 11 28 disse essas palavras para prestar maior louvor a minha dileta mãe pois ela foi duplamente bem-aventurada por ter sabido guardar bem a palavra divina era justo que as criaturas chamassem bem-aventurados sei o que me havia dado a luz e eu atribuísse o título de bem-aventurada a alma e a mente que em si me recebeu e guardou assim provei o louvor que lhe fora dado pelas criaturas e lhe prestei louvor bastante maior porque com justiça devia dar-lhe louvor acima de todo louvor desconhecido pelas criaturas se as criaturas a louvavam muito mais convinha fosse louvada com maior razão por mim que a conhecia e sabia o seu mérito a querida mãe ficou confundida ao ouvir o louvor porque era profunda a sua humildade e fez reverter todos os louvores para o Criador referindo-os a ele eu disse aquela palavra ainda para confundir bastante os escribas e os fariseus dando-lhes a conhecer que tinham certamente a sorte de ouvir a palavra divina mas não aguardavam ao invés a desprezavam de fato meu pai comunicou-lhes tantas luzes para conhecerem a verdade e eu lhes disse aquelas palavras porque sabia que desprezavam minhas palavras inteiramente divinas mas apesar de ter essa luz desprezavam-na como costumavam fazer e mais do que nunca enfurecidos partiram terminei o sermão deixando o povo bem instruído acerca das observanças da lei divina iluminada para conhecer as grandezas do divino pai inflamado em seu amor consolado e animado a seguir o caminho por mim ensinado supliquei de novo ao pai transmitir luz a todos os meus irmãos como se dignar a comunicar aquela mulher simples a fim de que ao conhecerem a virtude louve-na abrace-na e exaltem ainda todas as coisas dignas de louvor via esposa minha que no mundo reinaria este vício e os homens enganar-se-iam louvando coisas antes censuráveis e o que é verdadeiramente louvável seria censurado via que louvar-se-iam os dons naturais das criaturas os dons da graça não seriam considerados antes seriam por muitos censurados senti profunda pena por isto pedia muito ao pai comunicasse a todos clara luz para conhecerem a virtude e os méritos das criaturas louvando-os quais dons de Deus pois se criatura age virtuosamente e adquire mérito é porque Deus que lhe dá a graça de poder agir com perfeição por isto todos os louvores dados a criatura devem reverter todas ao criador porque ele que dá tudo gratuitamente às criaturas vi que meu pai não deixaria de dar a dita luz a todos os meus irmãos e que muitos aproveitariam alegrei-me e tributei graças ao divino pai vi porém o grande número daqueles que dela abusariam e experimentei amargura muito mais a sentir ao ver alguns que inteiramente dedicados a louvar o que deve ser censurado e aborrecido inflige em grande injúria ao meu divino pai censurando as obras divinas assas perfeitas e dignas de eterno louvor e louvando as obras malvadas das criaturas não somente censuráveis mas ainda subsertíveis ao eterno castigo para suprir o quanto nisto faltam meus irmãos oferecia ao pai todos os louvores dados por minha pessoa e procurava que todos louvassem o pai pelas obras maravilhosas que eu fazia fatiguei-me muito à procura de sua glória e honra falando sempre de suas maravilhosas perfeições da sua infinita misericórdia de sua bondade imensa caridade falando disto seja ao povo seja aos escribas e aos fariseus meu coração jubilava tal era o ardor que as palavras proferidas eram quais dardos agudos aferirem e aquecerem os corações dos ouvintes de modo que até os próprios inimigos sentiam-se inflamados de amor ao divino pai por isso como já te disse diversas vezes tapavam os ouvidos para não me ouvirem porque receavam render-se sentindo que lhes penetravam ao coração embora saias mais duros do que as pedras pedi ao divino pai dar um pouco desse ardor aos meus irmãos especialmente aos escolhidos para glorificarem meu nome e exaltarem a sua glória a fim de que as palavras deles sejam penetrantes e inflamadas de amor de modo que cheguem a ferir e penetrar os corações dos ouvintes e os corações mais duros se rendam diante delas vi que o pai não deixaria de dar tal graça a seus ministros enchendo-os de seu amor e sua caridade caridade divina vi que causaria em muitos admiráveis efeitos suas palavras acenderiam nos corações dos ouvintes um ardente amor para com o divino pai com isto fiquei contente e rendi graças ao pai também por parte de todos eles vi ainda que haveriam alguns que abusariam de tal graça ocultando o dom de Deus ou não correspondendo ao dito dom por não fazerem o que devem a fim de satisfazerem o amor próprio ou por respeito humano ficariam privados de tal graça por isso senti amargura seja por causa do prejuízo deles seja porque desprezando a graça tornaram-se indignos de receber outras graças o próximo fica privado de tão grande ajuda em vista do proveito espiritual porque os ministros do pai se exercem no próprio ofício como convém dão grande ajuda à alma do próximo para chegar à perfeição daquela vida que lhes ensinei mediante tantas fadigas e padecimentos por isso pedi ao pai substituir os que abusam de tal graça ou não fazem conta dela vi que o pai o faria jamais faltariam no mundo ministros zelosos da glória divina e da salvação das almas os quais acenderiam nos corações de meus irmãos o amor divino do pai queria consumir-me inteiramente e alinquilar-me pela glória do pai ao qual amava infinitamente conhecendo-lhes o infinito merecimento efetivamente depois cumpriu-se o meu desejo porque consumi-me de e morri pela glória do divino pai e pela salvação das almas terminado o sermão fiquei no tempo a ensinar e instruir todos os que se aproximavam de mim minha querida mãe estava lá também escutando todas as minhas palavras as quais encerrava e guardava no coração eram para ela outros tantos dardos de amor que inflamavam cada vez mais no amor para comigo seu amado filho recorde-se com a mãe ao lugar habitual tendo-me demorado algum tempo a satisfazer a todos os que se aproximaram de mim dei graças ao divino pai e saí do templo com os apóstolos e muitos discípulos fui ao aberg aonde costumava ir das outras vezes quando estava em Jerusalém veio também minha querida mãe ali a sós falou-me dando desafogo a sua dor seja pela minha ausência seja também por causa de meus padecimentos e fadigas suportadas todas dela conhecidas e com toda exatidão consoleia e animeia a sofrer com intrepidez e a preparar-se para sofrer maiores tribulações e dores ela respondia prontamente estar seu coração para tudo preparado e disposto a cumprir a vontade do pai sacrificando-lhe juntamente com a minha pessoa também a sua regozijei-me muito ao ver a querida mãe não apenas inteiramente conformada e pronta a sofrer toda a tribulação mas ainda tão generosa intrépida constante em suas duras aflições e disposta a praticar todas as virtudes em grau heroico dando tanto gosto ao pai quando estava em minha presença via sua bela alma na qual contemplava minha efígie como em límpido espelho ao vê-la toda bela enriquecida de graças e méritos experimentava suma alegria tal regozijo no entanto era amargurado vendo-a tão aflita por causa de meus padecimentos e das perseguições que eu sofria todas as penas que sofria eu em meu íntimo feriam-lhe a alma com dor aguda sabia que eu ficava pesaroso por causa de suas dores e mais afligia de modo que seu coração estava sempre martirizado quando me vi ao vir pregar e grande consolação experimentada era amargurada pois em minha presença mais se avivavam nela minhas dores minha querida mãe foi nisto inteiramente semelhante a mim bem como nas outras coisas pois jamais teve consolação que não fosse amargurada e quando não havia outra coisa a mera memória de minha futura paixão e morte mantinha-o sempre em grande martírio de dores e penas via como as almas mais caras ao pai e por ele mais amadas seriam atribuladas de muitos modos por isso pedi ao pai dar-lhes a graça de poderem sofrer com generosidade e resignação tudo o que de penoso e adverso lhes ocorresse o pai prometeu-me a dita graça vi que muitas seriam generosas e conformadas prevaleciam bem da dita graça por isso senti consolação embora sentisse também amargura ao ver tantos abusarem da graça mencionada e fugirem de qualquer ocasião de parecer sem jamais quererem submeter-se generosamente a tudo o que o pai dispõe a respeito delas por isso ofereci ao pai minha generosidade no sofrer em suplência de quanto meus irmãos falham nisto os apóstolos em coloquio com Maria tendo-me entretido por algum tempo com minha querida mãe e tratado com ela cerca da obra da redenção e de quanto me convinha padecer e sofrer a fim de que se cumprisse a vontade do pai e tudo o que de mim estava escrito nos profetas dei licença aos apóstolos e aos discípulos de falarem com ela particularmente Judas que foi por ela divertido de novo e estar atento e vigilante quanto a sua paixão de interesse avareza tendo-se entretido um pouco com ela já tarde tomaram os apóstolos alguma refeição do qual estavam muito necessitados Nicodemos com Maria e depois com Jesus à noite retirei-me para orar o pai a querida mãe fez o mesmo os apóstolos repousavam enquanto estava orando com a dileta mãe voltou Nicodemos para ser melhor instruído em minha celeste divina doutrina este discípulo oculto estava muito desejoso de falar com minha querida mãe por causa do amor que me dedicava de fato falou com ela e ela o acolheu com muito amor pediu-lhe que fosse fiel a mim seu mestre e procurasse impedir as perseguições dos fariseus contra mim porque sendo ele muito estimado ouviu-lo com facilidade recomendou-lhe com particular efeito afeto minha pessoa sabia já que este discípulo seria de grande conforto após minha morte dando sepultura honrosa ao meu corpo Nicodemos depois de receber conforto em instruções da querida mãe partiu fortemente inflamado de amor ao divino pai repleto de consolação por ter conversado com ela muito admirado de sua virtude e da graça divina nela resplandecente e de todos seus admiráveis atrativos este discípulo depois não deixava de entreter-se com grande habilidade com os escribas e fariseus para que não efetuassem seus malvados desígnios procurava com boas maneiras mitigar o furor e o ódio que haviam concebido contra mim ficava oculto para poder defender-me mais livremente e dizer algumas palavras em meu favor no templo de manhã fui de novo pregar no templo onde ia se reunir o povo para ouvir minha palavra havia ali numerosos escribas e fariseus que queriam expulsar-me e maltratar-me mas não usavam por terem ficado aterrorizados na minha presença a majestade do meu rosto e a gravidade de toda a minha pessoa infundia aos ímpios grande terror e confusão por causa da divindade que havia em mim a qual não se ocultou jamais inteiramente até chegar a hora decretada pelo pai em que devia padecer e morrer do outro modo se não se manifeste oculta não existiria jamais quem houvesse ousado lançar as mãos em mim retiraram-se a parte portanto os escribas e os fariseus não partiram sentidos-se forçados a estarem ali para ouvirem minha palavra a qual possuía também isto de maravilhoso atraía para ouvi-la mesmo as almas mais perversas eram bem grande a dureza e a obstinação dos que se rendiam a minha voz e a palavra divina tais foram aqueles pérfidos que mais duros do que as pedras jamais quiseram render-se embora fossem constrangidos a confessar entre si ter minha palavra uma força superior para atrair a si os corações dos que a escutavam mas visto que a paixão e a inveja os dominava e o demônio os atraía declaravam que eu fazia a obra por obra do demônio e era um encantador e sedioso quanto me feria o coração essas injúrias e quanta amargura me causavam não há mente que possa chegar a compreendê-lo somente eu podia sentir quão grave é o peso desta injúria porque eu tinha conhecimento de minha pessoa e de minha dignidade seja enquanto Deus seja enquanto homem o sermão tendo chegado por tanto o tempo e adorado profundamente meu pai comecei a pregar ao povo instruindo cada um acerca de como devia viver para observar a lei divina e ficar conhecido o engano em que viviam os fariseus falava em parábolas e sobre várias figuras para que o povo simples entendesse melhor falava também de modo elevado para confundir a sabedoria dos escribas como eles se consideravam muito sábios dizia-lhes coisas muito elevadas e ocultas eles inteiramente atônitos diziam entre si como é possível que naquele homem se encontre tanta ciência que tenha talento tão elevado ao seu falar sabendo tão bem discursar enquanto diziam isto pedia ao pai transmitires luz para conhecer a verdade de minha palavra a fim de que se rendessem e aproveitassem o pai não deixava de iluminá-los e de lhes enviar inspirações divinas por isso diziam entre si é possível ser ele verdadeiramente o Messias enquanto estavam pensando assim assomava-lhes a paixão da inveja e da soberba não queriam submeter-se a minha pessoa por ser eu de nascimento vil diziam é plebeu tem discípulos vis e pobres assim expulsaram a luz e a inspiração divina aderiram a paixão desregrada e as sugestões do demônio que os atiçava fortemente artifícios do demônio o inimigo infernal decidira fazer-me cair em atos de impaciência e indignação em consequência ia me procurando e movendo contra mim os fariseus fazia com que me perseguissem e odiassem este feroz inimigo abrigava ainda o grande desejo de entender e saber se eu era verdadeiramente o messias duvidava seja por causa da santidade de minha vida e doutrina seja pelas obras admiráveis que fazia bem como pela força e poder que sentia ter eu sobre ele por isso a miúde quando expulsava os demônios dos corpos dos processos esses ao partirem exclamavam por boca dos energúmenos tu és o Cristo filho de Deus eu lhes impunha silêncio por meio disto o inimigo pretendia conhecer a verdade para que eu confirmasse dizia se for não negará se não é falou a cair em atos de vanglória mas nunca pôde conseguir seu intento pois nunca pôde chegar a saber com clareza se eu era verdadeiramente o verbo encarnado tampouco pôde fazer-me cair naqueles atos por ele desejados a vaidade soberba indignação cólera e ira contra os meus inimigos assim mais se enfurecia e fremia o feroz dragão afadigava-se continuamente atiçando os escribas e os fariseus juntamente com seus partidários procurava infundir em todos ódio contra mim não pôde consegui-lo senão com os escribas seus fariseus os ministros do templo os príncipes os sacerdotes os juízes os quais instigava contra mim sugerindo-lhes numerosas infâmias a fim de que me prendessem e me maltassem a guerra que eu lhes fazia tornou-lhe insuportável demais bem como a perda sofrida de tantas almas já sob o seu domínio minha pessoa causava-lhe grande tormento todos os demônios experimentavam um inferno duplicado por não poderem usar mais seu poder e tirania para com os homens sendo fulminados e cruciados por meu aspecto desejo dos fariseus e injúrias os escribas e os fariseus estavam pois retirados à parte a ouvirem minha palavra mas como disse não colheram fruto dela por terem as paixões do demônio demasiadamente dominado sobre eles obstinados no mal iam pensando sempre em matar-me este era o seu único desejo o inimigo infernal instigava-os muito a executá-lo por isto manifestei seus atentados e o desejo que tinha de manifestar-me uma morte ignominiosa disse-lhes publicamente que lhes fizera grande bem curando os enfermos sanando os aleijados ensinando uma doutrina inteiramente santa e perfeita e quem troca das numerosas obras boas executadas para eles e pelo bem praticado em seu favor queriam matar-me vendo-se descobertos enfureciam-se ainda mais respondiam com arrogância em vez de caírem em si mesmos e reconhecerem o próprio erro mais do que nunca se obcecavam pela paixão e pelo ódio o povo em tanto confirmava-se progressivamente na fé em minha palavra e mostrava-se cada vez mais devota e afeiçoada corria a ouvir-me pregar vindo de boa vontade para ser instruída pois era muito ignorante eu a recebia com grande amor e caridade e a instruía jamais demonstrando tédio ou fácil sempre no mesmo estilo era muito afável para com ela isto desgostava muito aos pariseus por serem soberbos não se acostumavam com gente pobre e simples por isso injuriavam-me dizendo que o fazia para conquistar benevolência e para atrair todos ao meu partido a fim de que os odiassem a eles e me elegessem rei afirmavam ainda que tratava-se infaliarmente familiarmente a turba e os pobres e vis por ser semelhante a eles diziam verdadeiramente conhece-se que é um vil e um plebeu porque não pode deixar de tratar com seus iguais não suceda que nós nos sujeitemos a ele e degeneremos a nossa nobreza de nosso decoro e autoridade fiquemos o que somos e mostremos nossa educação nosso decoro desfizemo-lo em tudo não fazendo conta alguma de suas obras nem de sua santa sabedoria no fim cederá a sujeitar-se-á a nós ou retirar-se-á vendo que não lhe damos importância pois é um soberbo não poderá suportar por muito tempo ver-se desprezado por nós finge humildade mansidão exalta essas virtudes em suas prédicas porque pretende que nos humilhemos e nos sujeitemos a sua doutrina esse homem possui toda a astúcia e toda a maldade durante todo o tempo de sua vida esteve retirado em casa não tratou com ninguém aplicou-se a aprender e fingir a fingir a cobrir com bons pretextos a soberba e a pretensão como está ciente de ter belo aspecto e espírito penetrante pretende ser honrado e sobressai-se entre os demais repleto de soberba chama-se filho de Deus pretendendo que o recebamos qual o Messias viveu retirado não há dúvida de que ele em seu retiro teve comércio com o demônio dele aprendeu tal ciência e por obra sua opera tais milagres isso é muito provável pois percebe-se que todo o seu empenho está em tratar com os pecadores finge santidade ensina também aos seus discípulos para poder enganar melhor a gente tudo isso diziam entre si contra mim e tinham-me por certo procuravam mesmo persuadir o povo o demônio obcecava-os de maneira que lhes parecia verdadeiro tudo o que lhes era sugerido eram no obstante também iluminados pelo divino pai e pelas palavras que ouviam de mim mas a estas luzes superiores eles sempre as expulsavam jamais quiseram render-se a verdade diziam pois de vez em quando entre si ah se pudéssemos despojá-los da amabilidade do aspecto da graça e beleza do seu rosto certamente não atrairia tanto povo seus atrativos são verdadeiramente maravilhosos a graça de sua fala arrebata os corações seus olhares excitam amor nós se não fôssemos mais do que fortes não poderíamos deixar de amá-lo e segui-lo nesses discursos cada um expressava o que experimentava ouvir ao argumentar-me e ao olhar-me concluíam tudo nele é graça tudo é beleza mas não convém ao nosso decoro submetermos a ele é vil em demasia e plebeu arrogante opõe-se a todas as nossas ações oxalá nunca nos sujeitemos a ele eles afugentavam de si o bom sentimento começava a surgir em relação a mim quando falavam dos meus atrativos da minha graça e beleza quanta pena causavam meu coração expôs a minha esses pérfidos obstinados ao difundirem tamanho mal o respeito de mim e do tempo em que estava retirado em casa da minha querida mãe tratando-o como pai acerca da obra da redenção e da salvação eterna deles e pedindo-lhe todas as graças e todo o bem possível a eles eles julgavam-me tão mal quanto a amargura experimentei por causa dessas imposturas e ao ver que de tudo que havia operado e operava para o seu bem eles tiravam matéria para piorarem convertendo a medicina salutária em veneno mortífero via depois que muitos dos meus irmãos assimilhar-se a esses pérfidos em todos os tempos e obstinados hebreus em todas as horas conhecendo a verdade como falavam com os lábios enquanto pelas obras estariam sempre duros e obstinados devido às várias espécies de respeito humano abster-se de agir bem resistindo às luzes e à graça executando aquilo que a paixão desregrada e o demônio lhes sugeriam esses aumentavam muito minha pena e minha dor porque persuadidos da verdade seguem a mentira sentia mais profundo pesar porque se tornavam dignos de maiores castigos por isso supliquei ao divino pai desse-lhes grande potente graça a fim de que sigam e abracem a verdade bem conhecida por eles vi que o pai não deixaria de conceder-lhes a dita graça vi que bem poucos aproveitariam em consequência pedia ao pai com maior ardor dirigindo-lhe novas e repetidas súplicas a fim de que lhes desse ajuda mais potente e mais claras luzes para obter a dita graça oferecia ao pai todas as minhas obras tão santas e bem de seu bolso e comprazimento o pai prometeu-me quanto lhe pedia vi que muitos daí retirariam proveito alegrei-me e perendi graças ao divino pai experimentei no entanto grande amargura ao ver que haveriam quem abusaria mesmo de tal nova graça e permaneceria na dureza e obstinação breve demora em Jerusalém terminada minha prédica demorei no tempo para satisfazer e concelar todos os que se aproximavam de mim de boa vontade fiquei assim durante alguns dias em Jerusalém para instruir o povo e dar a todos exemplo de minha vida santa e perfeita bem como para consolar minha querida mãe entretendo-me a miúde com ela nos santos colóquios após deter-me deste modo por algum tempo consolando a todos instruindo operando numerosos milagres e devolvendo a saúde aos enfermos conduzidos a mim parti de novo para ir pregar na galiléia onde muitos me esperavam tendo aquele povo saboreado da minha doutrina desejavam ter-me de novo entre eles exortação a esposa eu te advirto esposa minha a estares bem atenta no agir quando conheceres o bem segue-o não te deixes vencer pelo amor próprio nem por tua outra paixão nem pelas sugestões o inimigo porque te demoraria e tornarias muito odiosa e culpada diante do divino pai dá pois lugar em ti a graça e as luzes divinas e conhecendo a virtude o que é mais perfeito abraçam executa prontamente o que vires querer o divino pai de ti assim te tornarás cada vez mais digna de seu amor e de sua graça e a cidade Obrigado.